Todas as coisas são possíveis com Deus. Mensagem de Aiden Wilson Tozer, 2 de setembro de 1956. Existem dois versículos, duas partes de versículos, apenas palavras, as palavras de Jesus. Uma é encontrada em Marcos 10, 27. Estas palavras, seis delas. Com Deus tudo é possível. Com Deus tudo é possível. E então no capítulo 9, versículo 23, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Agora, disse a mesma coisa sobre Deus e sobre o homem crente. Todas as coisas são possíveis. Não vejo nenhuma poesia aqui, nenhuma figura aqui. Esta não é uma linguagem figurada. É uma declaração contundente da verdade. Toda passagem não contém figura ou metáfora. Não precisamos desconsiderar isso de forma alguma. É assim mesmo, sem rodeios. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. E todas as coisas são possíveis para Deus. Agora, o texto, todas as coisas são possíveis para Deus, é um texto que podemos aceitar de pé e sem problemas. Como já referi numa ocasião anterior, creio que há alguns anos atrás, que ninguém sente quando ouve o texto. Com Deus todas as coisas são possíveis. Que ele foi abalado nisso. Ele não cambaleia com essa afirmação por causa da incredulidade. Com Deus tudo é possível. O Deus eterno. O Deus onipotente. O Deus que é plenipotente. Que tem toda a potência que existe. Todo o poder que existe está em Deus. E ninguém se sente abalado ou perturbado. Ninguém corre até um pastor e pergunta o que isso significa. Ninguém escreve para um editor e diz, por favor, dê sua opinião sobre o versículo fulano de tal. Todas as coisas são possíveis para Deus. Todo mundo sabe que isso é verdade. E ninguém questiona. Isto é, qualquer pessoa que já tenha lido a Bíblia ou sido criada na tradição cristã. Mas, no outro versículo, todas as coisas são possíveis para quem tem fé. Agora, poderíamos muito bem dizer que estamos com problemas aqui. Não adianta parecer piedoso e impassível e fingir que isso também é fácil para nós e é coisa antiga. Não é nada disso. É muito difícil para a mente humana compreender, mesmo para a mente humana cristã. Porque ela diz sobre um homem crente a mesma coisa que diz sobre Deus. Afirma que o Deus do céu pode fazer tudo. E depois afirma que o homem que acredita pode fazer tudo. Agora, Deus declara sua total capacidade de fazer. Sua total capacidade de fazer. Tenho orado e me perguntado sobre o que deveria falar com as pessoas no Canadá enquanto elas estão reunidas lá de todas as partes. E haverá homens lá, muito superiores a mim em todos os aspectos possíveis que conheço. Homens como o Dr. Jones e este Hashi, um teólogo muito famoso da Suíça. E não posso ir até lá e esperar ser capaz de me posicionar ao lado desses grandes homens instruídos e talentosos. E tenho me perguntado se, talvez, não devesse simplesmente ir lá e falar sobre Deus. Eu me pergunto se não é assim. É só ir lá e falar de Deus. Porque geralmente eles não fazem isso. Eles encontram Deus em tudo, mas não falam muito sobre Deus. Talvez essa seja a minha contribuição. Então, basta ir lá e falar do Deus triuno. E entre as coisas que quero dizer, estará que Deus declara sua total capacidade de fazer. Deus pode fazer tudo. Isto é, Ele pode fazer tudo o que Ele deseja. Acreditar na onipotência da divindade não exige que acreditemos que Deus pode fazer o que Ele não deseja. Deus não pode, por exemplo, mentir. Deus não pode, por exemplo, quebrar uma promessa. Mas qualquer coisa que Deus queira fazer, Deus tem total capacidade de fazer. E nenhuma coisa, nenhuma matéria, nenhum corpo, nenhuma circunstância, nenhuma lei, nenhum inimigo e nenhuma oposição de qualquer lugar, podem impedir Deus de fazer exatamente o que Ele deseja fazer. Agora, queremos resolver isso. O grande Deus de quem somos e a quem chamamos de Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pode fazer tudo o que Ele quiser e tudo o que Ele quiser fazer. Mas agora a mesma coisa se aplica àquele que crê. Deus compartilha a sua onipotência com aquela pessoa que Ele chama, aquele que crê. Com quem Deus compartilha a sua onipotência? Sobre quem Deus diz, Ele é igual a mim, de uma forma relativa e pela minha graça, permissão e promessa, Ele pode fazer o que eu posso fazer. Ou por que faço o que faço por meio dEle, de quem Ele fala assim? É um gênio? É algum gênio religioso mais brilhante? Não. Ele poderia ser um gênio, mas não é com gênios que Deus compartilha a sua total capacidade de fazer. Não com alguma personalidade poderosa. Suponho que já disse muitas vezes aqui, que o culto à personalidade se tornou algo mortal e perigoso em nossa época. Que esse culto à personalidade, que engrandece Apolo e coloca uma coleira em seu pescoço, das flores perfumadas e lhe oferece sacrifícios, isso se tornou uma coisa perigosa. E Deus não disse que o homem de personalidade poderosa pode fazer tudo o que quiser. Ele disse que o homem que crê tem o poder de fazer tudo o que quiser. Agora essa pessoa pode não ser superior. E ele pode não ser mais sábio, nem mais influente, nem mais poderoso do que as bases, porque o poder não é dele. O poder pertence a Deus. Veja, se eu sei que o poder pertence a Deus, isso tira todo o esforço. Então, não há nenhum esforço. Um homem entra com um sentimento subconsciente, parcialmente consciente de que precisa fazer isso. Ele também tenta fazer isso forçando a voz ou por gesticulações ou por algum outro método. Ele tenta fazer por seu próprio poder aquilo que só Deus pode fazer. Agora, gestos e gesticulações são normais. Você e eu temos tanto judeu em nós que, quando afirmamos uma questão, gostamos de fazê-lo com as mãos. E falamos com as mãos e isso é perfeitamente normal e correto. Mas existe algo como ir ao púlpito ou antes de uma aula ou qualquer outro lugar e tentar colocar o que eles chamam de inglês corporal nisso. Você sabe o que é inglês corporal? É acertá-lo e então virar-se, ter esperança e ajudar a coisa a ir aonde deveria ir por meio de força física dominando a coisa. Mas depois que ele sai do clube, você não pode fazer nada com ele. Mas as pessoas tentam isso, assim como eu tento manter tudo equilibrado em um avião. Eu sempre me inclino para o outro lado do caminho. Se eles inclinarem para a esquerda, eu me inclino com força para a direita para que não vire. Mas isso é estrito e puramente uma falácia da mente. E podemos tentar, em nossas orações, esforçar-nos e lutar com Deus e fazer as coisas com nosso poder. Meus irmãos, a Bíblia não diz Todas as coisas são possíveis para Deus e todas as coisas são possíveis para o homem ou mulher que consegue lutar o suficiente. Ela disse Todas as coisas são possíveis ao que crê. Devemos novamente liberar uma fé maravilhosa na igreja de Cristo e ver o que a fé pode fazer. Isto é, não a fé que você ouve falar no rádio. Alguém lá em cima gosta de mim. Não esse tipo de fé pagã, mas a fé em Deus. Agora eu digo, isso tira todo o esforço para que você não tente fazer isso. E isso tira toda a glória de você. Eu me pergunto quantas pessoas existem que servem a Deus pura e simplesmente para a própria glória do Deus Todo-Poderoso sem querer um pequeno corte para si mesmas. Agora, eu realmente quero. Eu me pergunto quantos homens escrevem um livro cristão e o entregam tão completamente a Deus que estão dispostos a que ele fracasse. Eu me pergunto quantas pessoas ensinam e entregam isso a Deus de forma tão completa que estão dispostas a falhar se Deus assim ordenar. Principalmente queremos servir a Deus, vencendo e mantendo uma boa frente nós mesmos. Mas não deveria ser, porque o poder pertence a Deus e somente a Ele. E toda a glória deve ser tirada de você ou de mim. Lembre-se disso. Eu sou Jeová e não há outro e minha glória não compartilharei com ninguém. E a obra que está sendo feita no mundo, a obra verdadeiramente eterna que está sendo feita, está sendo feita apenas por aqueles que não querem nenhuma participação na glória de Deus, mas dão toda a glória divindade ao Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, nosso Senhor Jesus Cristo é Mestre absoluto. Eu gostaria que você lesse sua Bíblia com isso em mente. Eu gostaria que você lesse mais o seu Novo Testamento. Leia Atos e Colossenses e aprenda como Deus elevou seu Filho à destra do poder. E mesmo enquanto andava na terra, Ele manifestou seu domínio absoluto sobre tudo. No reino da natureza, o vento e o mar o obedeceram. E sobre a carne humana, Ele curou os enfermos. E sobre a alma, Ele perdoou pecados. E sobre o espírito, Ele expulsou demônios. E no reino dos mortos, pois Ele falou e os mortos saíram vivos de seus túmulos. Então, nosso Senhor tinha todo o poder. Ele manifestou isso enquanto caminhava na terra. E quando Ele foi para a destra de Deus, se existisse algo como qualquer reino onde Deus, no momento em seu plano, o restringiu, Ele removeu essas restrições. Então, Jesus disse, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E então Ele disse, Assim como meu Pai me enviou, eu também envio você. E em Marcos 16 e 20, Esses discípulos creram nisso e saíram, diz a Escritura, e pregaram por toda parte. E o Senhor foi com eles, confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Agora, diz isso no livro de Marcos, mas alguém gostaria de nos dizer que isso era para os apóstolos e pertencia a outro dia. Não é estranho? Salientei uma vez, logo na conclusão de um sermão, como funciona a incredulidade. A incredulidade diz em outro lugar, mas não aqui. Alguma outra hora, mas não agora. Algumas outras pessoas, mas não nós. E tive o prazer de ouvir aquele sermão pregado para mim por um jovem pregador que ouviu isso e transformá-lo em um belo sermão. Eu ouvi isso. Ele teve que apontar. E foi um bom sermão, tudo bem, porque é assim que a incredulidade faz. A incredulidade está disposta a acreditar em qualquer coisa desde que não seja agora. Qualquer coisa desde que não esteja aqui. Qualquer coisa desde que não sejamos nós. E há aqueles de vocês que estão me ouvindo agora e oram pelos danes e pelos impronunciáveis lá nas Filipinas. E você não ficaria nem um pouco surpreso se chegasse a mensagem de que Deus fez maravilhas ali. Mas você não pode acreditar que Deus fará maravilhas aqui. Você conhece isso? Se estiver longe o suficiente, você acreditará. Mas se chegar perto o suficiente, você começa a cambalear. Sem dúvida, se Abraão tivesse ouvido uma história nos dias antidiluvianos, um homem idoso de 100 anos com uma esposa de 90 anos teria tido um filho. Ele teria aceitado isso com calma. Mas foi outra coisa quando Deus disse ao velho, sua esposa Sara terá um filho. Agora, irmãos, vamos nos afastar dessa coisa. E vamos lembrar que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e o Deus dos reformadores, e o Deus dos reavivalistas, e o Deus dos grandes missionários pioneiros, esse é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Mas você diz, sim, mas eles merecem. Vejam, irmãos, ainda temos a ideia católica romana de que os santos são muito mais amados do que nós. Que se você fosse virtuoso o suficiente para ser santo, Deus o amava mais e faria mais por você. Mas esta é uma sugestão sutil de que Deus nos dá coisas porque somos santos. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que Deus nos dá coisas porque Deus é bom, e estamos necessitados e a graça opera. E Santo Agostinho não conseguiu nada que você pudesse obter de Deus. Agostinho nunca teve uma entrada mais próxima do Deus Todo-Poderoso do que você tem agora. O homem saudável não precisa de médico. É o homem doente. E acredito que temos o direito. E escrevi isso em meu livrinho de orações e o levo diante de Deus. Acredito que temos o direito de acreditar que Deus nos abençoará na proporção inversa de quão maus temos sido. Graça incrível! Pão doce foi o som que salvou um desgraçado como eu. O que quero dizer com essa estranha expressão em proporção inversa? Quero dizer que tenho o direito de ir a Deus e dizer, ó Deus, você se vangloriou de sua graça e de sua misericórdia e de sua disposição, do seu próprio coração, para abençoar pessoas que não mereciam isso. Bem, eu sou um candidato. Eu sou o pior e, portanto, Deus me deu o máximo. Acredito que temos o direito de ir. E acho que Deus sorriria e ouviria se fôssemos até Ele e dissessemos que não estamos trazendo a Ele nenhum odor suave. Não estou trazendo roupas que cheiram a santidade. Não estou trazendo a ti nenhum passado que possa ser escrito em um livro. Estou trazendo a ti um passado que não quero escrita em um livro. E não estou trazendo a ti o cheiro do céu, mas o sabor da terra. Estou trazendo para ti esfarrapados e dispersos, cambaleantes e indignos. E agora, Deus, cumpra a sua promessa e me abençoe muito porque estou pior. E me dê uma ajuda maior porque eu mais preciso. Acredito que Deus sorri com esse tipo de oração para entrar na presença de Deus com o sorriso de ser e dizer, Deus, não sou como os outros homens. Essa prostituta aqui, esse publicano ali, aquele político ali, eu sempre fui um bom menino e fiquei na igreja. E tenho cinco bíblias em casa que ganhei na escola dominical. E você sabe, pastor, que nunca fiz nada pior do que beber uma garrafa de Coca-Cola. E eu sou um bom menino, Senhor. Acho que Deus dará as costas a esse tipo de justiça própria, mas sabendo que sou e sabendo que somos. Mas porque o sangue de Jesus Cristo tem capacidade infinita de adquirir méritos para nós. Vamos direto à presença de Deus, sem prestar atenção aos méritos dos santos. Não se deixe fisgar por aquele velho erro de que os santos acumulavam méritos. Se os santos obtivessem seus méritos, todos estariam no inferno agora, cada um deles. Se eles recebessem apenas o que mereciam de Agostinho e Santa Teresa, e de todos até o momento, todos estariam no inferno e todos sabiam disso e todos diziam isso. E eles foram os primeiros a dizer isso. Eu tenho suas vidas e trabalhos devocionais e os leio. Eu sei no que eles acreditavam. E essa ideia de que existe, o que eles chamam, uma ideia superrogacionista de que você acumula méritos. Mas eu, o irmão Thomas, o irmão Chase e o irmão Mac Fee, éramos quatro bons meninos. E quando morrermos, deixaremos para trás um pequeno mérito. Que se você conseguir, isso irá ajudá-lo. Paganismo, meus irmãos. Não há uma linha nas escrituras sobre isso. Seu paganismo. Não deixarei nenhum mérito para trás. Vou deixar os deméritos 100% sólidos. Mas tenho todos os méritos de um Jesus ressuscitado. Todos os méritos de um Jesus ressuscitado. Não uma superrogação, mas uma morte e ressurreição vicária. Isso me dá tudo o que preciso. Tudo, tudo. Jesus Cristo se tornou para mim tudo o que preciso. Tudo o que eu preciso. Só Ele é todo o meu apelo. Aqui está tudo o que preciso. Sabedoria, justiça e poder. Santidade para sempre. Minha redenção, plena e segura. Ele é tudo o que preciso. E o único apelo que temos e o único que precisamos diante da face de nosso Pai. Porque eu era um pecador culpado, mas Jesus morreu por mim. E o Pai ouve minha oração e a responde como se eu fosse um anjo não caído do céu e nunca tivesse conhecido a poluição da iniquidade. Ele restaura a inocência moral através do seu amor perdoador e nos estabelece para que possamos falar com Ele. E podemos obter coisas deles se você quiser colocar isso nesse nível baixo. Bem, Ele diz, eles foram a todos os lugares e o Senhor foi com eles. E o Senhor confirmou tudo e provou-lhes que Ele quis dizer o que disse, quando disse que tudo o que precisassem eles poderiam ter, assim como Ele poderia fazer qualquer coisa que quisesse. Agora, onde podemos esperar esse poder nos próximos sete minutos? Onde podemos esperar isso na salvação pessoal e na vida? Nenhum pecado, nenhum hábito, nenhuma fraqueza. Nada pode impedir o Senhor Jesus Cristo. Nada pode parar o Senhor Jesus Cristo. Você consegue imaginar um mosquito voando por aí tentando escapar de um falcão noturno? Um falcão noturno navega e inclina-se, faz curvas e faz seu som de bip por toda Chicago. Você não é naturalista o suficiente para saber quando o falcão noturno está voando. Ele está caçando mosquitos. Ele os come, vive deles. É onde ele consegue sua comida. Ele não senta na terra suja e bica. Ele sobe lá e voa por aí e pega na asa. Bem, suponha que esse mosquito tenha escapado de um falcão noturno e veja um DC-7 rugindo e diga que vou derrubá-lo e ele voa em direção à hélice. Você sabe o que acontece com ele? Ele é a história a partir daquele momento. E quando qualquer coisa diz, bem, Deus Todo-Poderoso, ele não pode fazer isso. Você diz, Deus não pode fazer isso, irmão. Deus, em sua piedade, pode fechar os olhos e esperar para não esmagá-lo, mas Deus pode fazer tudo o que ele quiser. Não pense que ele não pode. E não há inimigo em parte alguma que possa detê-lo. Você notou que os comunistas começaram a falar, como os nazistas agora, com orgulho, com orgulho. Hitler, Hitler costumava dizer que agora estou quase sem paciência. Você, seu país ali, estou quase sem paciência. Ele ficou sem paciência e depois ficou sem tempo. E no dia em que ele disse, saberemos como lidar com vocês, cristãos que carregam a Bíblia, eu disse, Deus, obrigado. Ele disse isso. Ele disse isso, Deus. Eu sabia que ele estava acabado. Eu sabia que ele havia terminado no dia em que disse, sabemos como lidar com vocês, cristãos que carregam a Bíblia. E eles ainda carregam Bíblias na Alemanha. Hitler esteve no inferno há estes doze anos, onze. Irmãos, não há nada que possa impedir Deus. E nunca pense, nem por um momento, que algo é grande demais para Deus fazer nada. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. E em nossas necessidades comuns, você acredita que Deus está disposto a ajudá-lo em suas necessidades comuns? Não quero incitá-lo a começar a orar sobre seus pequenos assuntos domésticos o tempo todo. Coloque isso nas mãos de Deus e confie em sua providência. Essa é a melhor maneira de lidar com isso. Mas quando a crise chega, Deus está tão disposto a ajudá-lo no trabalho doméstico quanto a ajudar um missionário no campo ou um anjo à sua direita. Acredito que Deus está perfeitamente disposto a ajudar. Tivemos um tesoureiro ruivo nesta igreja em Indianápolis há muitos anos. Não sei se o irmão Thomas o conheceria. Qual era o nome dele? Eu poderia pensar nisso, Sr. Keller. E ele era um cristão, um irmão cristão feliz. E você sabe como ele se converteu? Ele foi a uma reunião da aliança. E houve uma reunião de testemunhos e uma querida dona de casa, uma querida senhora levantou-se e deu um testemunho. E ela disse, Eu gostaria de dizer, para a glória de Deus, que coloquei minha roupa lavada na varanda da frente para o lavadeiro e alguém a roubou. E ela disse, E ela disse que foi devolvido e colocado de volta na sua varanda. Graças a Deus. E ela se sentou. E esse ruivo ficou ali dizendo para si mesmo, que crosta infinita é essa que o Deus Todo-Poderoso, o grande Deus Todo-Poderoso, deveria se interessar por um saco de roupa molhada. O que Deus se importa com isso? Mas mesmo assim, ele se apoderou de sua pele e não demorou muito até que ele se entregasse ao Senhor e se convertesse. Eu creio nessas coisas, irmãos, de todo o coração. Ora, você não se lembra daquela passagem no capítulo 12 de Atos, quando o Senhor disse ao anjo, Pedro está na prisão? Desça. E o anjo partiu. E só um minuto ele disse, leve uma capa com você. Ele disse, pegue uma capa. Então ele tirou uma capa. E ele acordou Pedro e disse, aqui, coloque esta capa em você. E então deixe-o sair pelos portões. Quem pensou na capa? O anjo? Não. Deus pensou sobre isso. E então pense naquele pobre e velho profeta lá fora. Quarenta dias de viagem do nada na floresta. Ele disse que ficou sem comida e correu tanto que não havia comida e foi levado a cavar em busca de raízes. Mas Deus disse a um anjo, aqui, desça e faça algumas panquecas para meu filho Elias. E desceu o anjo com largas asas brancas. E o que ele fez? Tocar órgão de tubos? Pintar um quadro ou escrever um poema? Não. Fazia bolos para um profeta. Não há nada pequeno demais com que Deus possa se preocupar. Ó Senhor, Tu nunca recusarás humilhar-te e servir no mínimo particular de nossa natureza humilde. E não há nada em nossa pobre natureza em que o Senhor não nos sirva, embora ele seja tão elevado. Ainda assim ele se mansa para ser tão caseiro com pobres pecadores como nós. E não há nada, não há nada que Deus não esteja interessado nas suas necessidades comuns. Agora não quero dizer que quero que você olhe para os bens deste mundo e comece a insistir com Deus com pedidos para todas as coisas. Chegou o momento em que o homem veio até Jesus e disse, Você vai pedir ao meu irmão que ele divida? E o Senhor sabia que tinha um homem mal nas mãos. Então ele disse, Quem me fez uma divisória sobre você? E ele virou as costas e foi embora, perfeitamente disposto a ajudar uma mulher a encontrar sua roupa molhada, perfeitamente disposto a humilhar-se até as necessidades mais baixas da nossa natureza humana, mas não disposto a dividir-se com um homem ganancioso e não disposto a tornar-se um advogado para tentar conseguir um homem, um homem perverso que queria dinheiro. Não, Deus não está interessado nisso. Então não aproveite o que eu disse e comece nada disso pedindo a Deus que recupere seu cabelo. Eu sei que existe uma seita que promete que, se você escrevê-los, estou falando sério. Eles dizem, escreva e nos mande alguma coisa e nós lhe enviaremos algo e então você poderá recuperar seu cabelo. E graças a Deus ele conta cada fio de cabelo quando cai. Ele sabe onde eles estão, não é? Não estou preocupado com isso e não quero meu cabelo de volta. Vou ficar ruivo um dia desses. E então em nossos serviços, nossos serviços, acho que devo me arrepender de alguma coisa. O irmão McAfee me provoca sobre isso e me provoca. Quando tenho um compromisso muito importante, o que considero ser um compromisso muito importante que acontecerá em breve, como o do Canadá, eu suo muito. E eu digo, oh, por que prometi ir? O irmão McAfee disse, agora está começando. Ele sabe que tem um pouco de preocupação para fazer, mas acho que isso é pecaminoso. Acho que devo pedir a Deus que me perdoe e nesse caso pedi. E acho que deveria parar com isso, porque, por que deveria me preocupar quando o Senhor está indo comigo? E se for preciso, comprarei uma passagem para São Francisco. Mas se eu não tenho que fazer isso, por que deveria me preocupar? Isso só prova que Adão não está morto quando eu gostaria que estivesse. Mas oro para que Deus me dê fé para saber que, no trabalho que Deus designou, não preciso fazê-lo. Deus faz isso. E quando Deus faz isso, por que eu deveria me preocupar? Certa vez preguei diante de um bispo. Ou seja, pensei que fosse pregar diante dele, mas ele não pôde comparecer. E eu te digo, eu suo com isso. E preguei algumas vezes em minha vida para algumas pessoas tão importantes que senti que não conseguiria comparecer. Mas tudo isso é carne. Quem são eles, afinal? Não importa quantas mitras eles tenham na cabeça, eles ainda têm fôlego nas narinas. E não importa quantos títulos grandiosos eles conquistaram, eles ainda têm fôlego nas narinas. E por que um homem com fôlego nas narinas teria medo de outro homem com fôlego nas narinas? Então, quando for sua tarefa designada por Deus, lembre-se comigo, nada é impossível para aquele que crê. Nada é impossível. Mas por que tão poucos aproveitam isso? Em nossa igreja, Deus, deixe-me viver como confio que você viverá. Não tenho planos de outra forma para o próximo tempo. Quando eu voltar, quero pregar alguns sermões. E acredito que temos um futuro. E acredito que veremos um ótimo outono e inverno. Mas se o fizermos, não será porque alguém está tenso. Será porque aprendemos que com Deus todas as coisas são possíveis e todas as coisas são possíveis aos que creem. Quer sejamos conhecidos no exterior ou não sejamos conhecidos na esquina da nossa própria rua, Deus não está preocupado com popularidade ou fama. Qualquer um de seus filhos pode recorrer a Ele para qualquer coisa e Ele responderá em sua vontade. Portanto, servimos a Deus e, embora Deus não nos deva nada, Deus, em sua bondosa graça, se coloca sob obrigação para conosco quando tem que ouvir. Ele, em sua infinita graça, se coloca sob a obrigação de nos ouvir. Não deveríamos então orar nestes dias que estão à nossa frente? E vamos acreditar em Deus por todas essas ruas. Eles vieram no ano passado, centenas e centenas deles. Crianças meio crescidas, pequeninos, centenas. E lotavam as ruas. E não há ninguém que os alcance e ninguém os ajude. Por que esta igreja pode assumir isso sozinha? Em vez de parecermos um pássaro prestes a voar e dizer, temos que ir para o sul? Por que não podemos antes dizer, Deus os enviou para evangelizarmos? Eu creio que se crermos, ainda veremos Deus fazer maravilhas nesta igreja. Tenho essa confiança de que Deus fará maravilhas. Não espero Deus, não espero Deus. Jamais espero que esta seja uma igreja popular onde as multidões se reunirão. Não sou Johnny Ray, nem Elvis Presley, nem a McAfee. E então eles não vão entrar, desmaiar e gritar. Não continuamos assim. Não estou pensando em tamanho. Estou pensando na profundidade, intensidade e permanência do serviço em casa e até os confins do mundo. E todas as coisas são possíveis para Deus. E tudo é possível para quem? Aquele que crê. Vamos acreditar um pouco e liberar os poderes infinitos de Deus em nossa vida e em nossa igreja. Agora, Pai, rogamos a Tua bênção sobre nós. Oh, nós nos espelhamos deste pequeno prédio para tantos lugares, tantas responsabilidades, obrigações e chamados. De volta às aulas fará muitos. Oh, oramos para que sigamos com a confiança de que não somos órfãos da tempestade, que não somos pedaços de matéria animados por um período flutuando no espaço, que somos filhos e filhas de um Deus que está de olho em cada um de nós e conhece nosso nome, número e rosto. E nosso sumo sacerdote carrega nosso nome em seu ombro, em seu peito e em sua testa diante da presença de Deus. Diante da face do Pai está nosso grande sumo sacerdote e não precisamos de nenhum mérito dos santos. Não precisamos de nada além do mérito do grande sumo sacerdote. Agradecemos a Ti por podermos entrar com ousadia no trono da graça e receber misericórdia e graça para ajudar em momentos de necessidade. Pois Ele conhece as nossas enfermidades, sente todo o aperto e pressão das nossas fraquezas, pois Ele mesmo é homem e caminhou entre nós. Envie-nos com grande esperança e encorajamento. Mande esses jovens de volta à escola com o queixo erguido, os joelhos dobrados e os olhos brilhantes, sabendo que o Senhor está ao seu lado e que a graça, a graça infinita e incomparável, é maior do que todos os seus pecados. E envie-nos de volta ao serviço e aos nossos trabalhos, esperando com confiança que veremos os dons do Espírito restaurados nesta igreja e que veremos o grande poder de um Cristo ressuscitado operando nesta igreja. Pedimos essas coisas em seu nome. Amém.